Porque como eu tenho o 8 de janeiro todo na cabeça, todo, é paradoxal, para dizer o mínimo, e gera indignação, que durante duas horas eu praticamente sozinho lidei com a crise e de repente eu que sou o omisso. Claro que isso gera perplexidade, riso e indignação. E outros dizem assim, a Força Nacional tinha que ter saído da frente do Ministério da Justiça. Ora, o que aconteceria cinco minutos depois, o Ministério da Justiça ia ser invadido. E eu teria que sair daqui. E a vice-governadora do Distrito Federal teria que sair daqui. Então, tudo que nós fizemos foi para assumir o comando. E naquele momento, assumir o comando era fazer a intervenção federal. Assim foram os fatos. Esta é a verdade que eu faço questão de registrar aqui para vocês e para a história.